Olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava Sai disso, não, não é pra vocês Agora olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Passageira! Mob! Vai rapaziada, quem começa? Quem começa? Eu, eu, eu Rapaziada, o Mike começa Cadê o beat? Mike vs. Sanches! Mike começa! Lucão dos beats! Ei, Lucão! Não! Já ouvi esse trap style, irmão? Ei, mano, tudo pelo freestyle certo, mano? Não é coroa que vai derrubar nós não, cara! Ei, bate esse cara no trap! Ei, bate esse cara no trap! Ei, bate esse cara no trap! Ei, 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 ei! Trap! Você tá ligado que o Mike te carrega no sol quando a perca rec? Brincadeira! Isso é mentira! Tá ligado, mano? Agora eu vou falar! Eu te engoli no som e você falou não, não é pra lançar! Até porque você não queria! Ai! Não queria lançar! Tá ligado? Sempre vou fazendo uma rima na hora e eu já vou te matar! Ei, Grease, não lança isso, mano! Como é que pode? Eu chamo o cara Pulfid e ele imita o flow do menor Todd! Uou! Você tá ligado, mano, que você é feio, feio, feio? Você só tá na CM final porque o seu pai salvador não veio! Não! Ele não veio! Tá ligado, rima molenga? Nem vou chamar o Mike Pulfid, senão ele vai imitar o Alvarenga! Não tô entendendo! Mano, você tá ligado? Seus beats é roubado, cê não faz improvisado! Você tá ligado, mano, que eu vou rimando? Você sabe que você nunca alcança esse tremão! Você quer falar do Alvarenga lá no Rappbox? É que nós tá decorando o memo e foda-se! Toma essa paródia! Você tá ligado que eu te bato e eu tenho cartas? Eu sou a 5 partes do Exódia! Você tá decorando Contra o Sanches, cê tá apanhando Então é melhor você sair correndo Você tá fazendo feio Você é feio memo Mike Zin, número 1 Sanches, número 2 Votação aberta, ei! Sanches, 1x0, Sérgio! E aí, Mike Zin? Reage, papai! Bora, Sanches, eu mato esse cara! Corona por um copo de tango O que vocês querem ver? Sangue! Troca a cerveja, corona Por um copo de tango O que vocês querem ver? Sangue! Você sabe que do coronavírus cê não tá imune Eu te chamei pro fit, não sabia usar o autotune Todo falhado sua voz É maluco, eu sei que cê é fãzinho da made in oz Não sou, não, agora eu me inspiro, não é corona Você é o salvador, é carona vírus Você é carregado E é muito gado Eu não sou gado, você que é arrombado Você não sabe fazer rima, você é decorado Sabe por que, meu mano, eu falei que cê é decorado Fez dupla com o Cauê, modo trapaça, lativado Trapaça, trapaceiro, mas eu for rima, não sabe Que agora eu sou verdadeiro E na moral, você não é MC Você não é modo trapaça, cê é no máximo rubi Rubi? King tipo choice, agora eu te mato aqui nessa noite Sabe por que, meu mano, você falou que é trapaceiro Ô, Mike, eu vou te carregar, cê falou, tá, parceiro Que? Já ouvi, na moral, eu já ouvi de outros MCs Quer falar de rubi? Essa aqui é a levada Cê é criança, na TV assiste Esmeralda Esmeralda, eu já vou mandando Caralho, logo o Mal que reclama no que eu tô decorando Mas eu não sou vocês Mano, eu sempre vou fazendo a rima pra surpreender Mano, você só fala de decorada, de decorada, decorada Você tá ligado, mano, que você não rima nada Aproveita esse fone aqui na track E ouve o Caveirinha pra você aprender a fazer track Que lindo, milho Bravo, bravo E aí, familiar, quem achou que deu o Mike, vote um Quem achou que deu o Sergius, vote dois E aí Boa, temos menino Terceiro round na casa Mike e Sanchi Mike começa, vai que vai, bate em volta Tchau, tchau, tchau E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou E aí, qual foi? E aí, corona E aí, corona Olha que magrinho esse MC Tem que conhecer bolos de pote do Yonghi Se acostume O Salvador tá com outro filho e você tá com ciúme Não tô não, tá ligado aqui sem freeze Você tá gordinho porque você come nas custas do grise E aí, o que 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 É verdade, o que tá gerando meu mundo se envolvendo Menor, não paga de simpatia E você que passa fome porque a geladeira do Salvador é vazia Demorou, demorou Tem mais um, né Já foi, já foi, vai Tá ligado, a geladeira é vazia Mas eu sempre faço a rima todo dia Agora, meu mano, sou rap e é mó ironia Eu como na pastelaria No instrumental, você foi na geladeira dele Tem água de torneira e água natural Tem água da cachoeira e água da piscina Tem água da Bahia e também tem água de Minas Água de Minas, água da piscina E na sua geladeira tem manteiga e margarina Eu não tô entendendo Agora eu vou cruel Aí eu falei, boy, afasta o Bessel Manteiga na minha geladeira, agora você perde suas pregas É nessa manteiga que você escorrega Escorrega na manteiga, é um ditado popular Olha os papos que você quer falar Agora meu mano Menor Sanche veio te matar Sabe por que minha camisa é larga? Vou te explicar Até porque só te deixou eu usar E aí meus amiguinhos, cara Vocês são responsáveis de garantir a última vaga da final Vote um pra Mike Vote dois pra Sérgio O Pedreirinha O Pedreirinha O Pedreirinha O Pedreirinha Que finalista Palmas pro Sérgio Mais um pouco a minha mob pra outro estado Cantei pra cinco na escola, hoje o show tá lotado Menor beat, uma foto dentro do mercado Cada sua derramada é um paco na conta